Amigos, estamos aqui hoje para lutar por um Brasil mais justo e sustentável. Cada um de vocês tem o poder de fazer a diferença. Vamos nos unir, proteger nossas florestas, respeitar a diversidade e garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Juntos, somos mais fortes. Eu sou a Viúva Verde e luto pela nossa terra e pelo nosso povo. Quem ameaça a natureza, ameaça todos nós. Protejam o que é nosso. Sou a Arara Azul, guardiã dos céus. A natureza clama por proteção e eu estou aqui para lutar por ela. Juntos, vamos preservar a liberdade e a vida da floresta. A natureza clama por proteção e eu estou aqui para a liberdade e a vida da floresta. A natureza clama por proteção e eu estou aqui para a liberdade e a vida da floresta. A natureza clama por proteção e eu estou aqui para a liberdade e a vida da floresta. Vocês estão fegando perto de Maif e agora vão enfrentar a verdadeira fofa do mar.